Música Tu vem junto, vem vindo junto Durante o jogo eu já vou te dar uma... Eu vou falar pra onde tu vai Eu gosto de berrar, amém Caminhando, vamos correr Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem pau-lito 11 horas, na Casa Preta Proteção Tinha que mudanças Caiu a... O objetivo... Vamos pegar? Vai pegar O que é o bloco? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.